Olá a todos, sejam bem-vindos ao BTG Talks 2022. Eu sou Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual. Tenho o prazer de moderar um painel sobre a renda fixa, a hora e a vez da renda fixa, já que as taxas de juros no mundo inteiro estão subindo, então é um bom movimento, um bom momento para aproveitar esse tipo de investimento. Para falar um pouquinho não só da renda fixa, mas de todo o cenário e de como a gente se posiciona e entende esse ambiente que a gente está vivendo, eu estou aqui com dois grandes economistas da casa, Stephanie Birman, sócia estrategista do BTG Pactual e Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando sobre economia, renda fixa. Bom, vamos começar aqui para falar da parte internacional primeiro, que não tem como a gente chegar até a renda fixa sem falar um pouco do que está acontecendo com a inflação. A gente sabe que está tendo um efeito muito grande depois desses dois anos de pandemia, onde os governos fizeram muitos estímulos, a conta está chegando, a conta é basicamente os preços generalizados mais altos no mundo todo. Stephanie, queria começar com você sobre inflação global, especificamente Estados Unidos. A gente vê que o CPI, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, está no seu patamar mais alto dos últimos 40 anos, em torno de 8,5%, se não me engano, e isso está assustando bastante por lá. Quando a gente olha outras medidas de inflação, como o Corp.C.I., que é aquele índice que o Banco Central Americano olha para fazer política monetária, já começa a estabilizar um pouco na margem. Expectativas de inflação também parecem já também se estabilizando. E minha pergunta é, na sua avaliação, o pior já passou? A gente já fez um pico dessa inflação global? Ou tem um cenário pior ainda pela frente? Álvaro, ótima pergunta. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, a inflação americana, no ano passado, o CPI, ele encerrou o ano em torno de 7%. Para esse ano de 2022, a gente está, a nossa avaliação é que a inflação vai ser um pouco mais alta até do que no ano passado. O Corp, que é aquela medida que a gente exclui os itens boláteis de alimento, energia, foi 5,5%, esse ano a gente avalia que vai ser um pouco acima de 5%. Então, é uma inflação que ainda continua bastante alta. A gente acredita, como você falou, a inflação está um pouco abaixo de 9%, 8%. A nossa avaliação é que vai chegar em 9% ainda. A gente vê um pico da inflação chegando a 9%. De fato, a gente vai chegar nesse pico, a gente está muito próximo dele. Mas a grande questão é, como desinflacionar desse 9% para 2%. E isso, na nossa avaliação, ainda vai exigir muito trabalho do Banco Central. Então, só para a gente contextualizar também, a gente espera, por exemplo, que a inflação de junho, lá nos Estados Unidos, ainda vai ser uma inflação muito alta. O núcleo que o FED olha bastante, também vai ser um núcleo bastante elevado. Isso vai fazer, por exemplo, com que o FED tenha conforto em subir mais uma vez a taxa de juros em 75 pontos base. Mas olhando para o curto prazo, então a pessoa, vamos olhar também agora para o curto prazo, para julho e para agosto, como a gente observou uma grande queda no preço das commodities, o que a gente está vendo é que a inflação desses dois meses vai ser um pouco menor. Eventualmente, nesse período, as pessoas vão começar a pensar, poxa, de repente o FED vai desacelerar bastante o ritmo de alta, o FED eventualmente não vai precisar subir tanto. Mas na nossa avaliação tem uma questão temporária. Olha, o preço das commodities caíram bastante, na nossa avaliação, até um pouco exagerado, para quando a gente olha que a gente ainda não está em recessão. E também o balanço, o equilíbrio entre demanda e oferta das commodities também estão bastante apertados. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente espera que até, vamos dizer, de agosto até o final do ano, essa inflação vai voltar a acelerar. E o trabalho do Banco Central, de novo, vai ser bastante duro. Então, quando a gente olha, sim, talvez a gente está muito próximo do pico, a gente vai ter um período talvez de calmaria, mas depois a gente espera que essa inflação de serviços, mesmo a inflação de bens que está desacelerando um pouco, ela ainda vai continuar alta. Aí você comentou sobre a questão do PCI, que é o deflator do consumo, que o FED gosta bastante de olhar. No entanto, eu acho que nesse período, como a gente está observando uma inflação de aluguel muito alta, o peso de aluguel no CPI é muito maior do que no PCI. A parte de Medicare, a parte relacionada a médicos, vamos dizer assim, ela é muito maior no PCI do que no CPI. Então, tem algumas, vamos dizer assim, algumas particularidades que tem umas diferenças entre os dois, mas não tem jeito. A inflação que o americano, que a pessoa que abre o Wall Street Journal, que abre o jornal nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, a inflação é a do CPI. Então, é por isso que as expectativas de inflação até tem algumas medidas mostrando alguma estabilidade, mas quando a gente olha para quem está fazendo realmente a previsão, que são os principais previsores nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está vendo que as expectativas estão subindo, e isso está preocupando o Banco Central. Então, a nossa avaliação é que, apesar de novo, dessa queda das commodities, dessa acalmaria, no fundo, a gente acha que a taxa vai ter que subir mais do que o que está precificado. Ótimo. Mansueto, a luz do que a Stephanie trouxe para a gente, hoje no mercado a expectativa é de uma alta de até 3,5% nos juros americanos de curto prazo, o Fed Fund Rate, mas quando a gente olha um pouco mais para frente, já há uma expectativa de corte de juros, em torno de ir para 3% ou 2,75% lá fora. Muito parece desses riscos de atividade um pouco mais fraco no ano que vem. Eu queria a sua leitura. Por que você acha que o mercado já está precificando esse corte, se é só, de fato, recessão, ou se existe alguma maneira, na sua avaliação, diferente de enxergar essa trajetória de juros para 2022? Pode ser maior do que o mercado está precificando hoje? Então, eu acho que pode. É muito difícil a gente olhar lá na frente, em 2023, e ter um call muito claro de qual será essa taxa de juros terminal, até que ponto o Banco Central Americano vai aumentar a taxa de juros? Porque está tendo muita volatilidade no que a gente chama até de consenso de mercado. Então, 30 dias atrás, o mercado estava apostando que essa taxa de juros, lá no próximo ano, no segundo trimestre do próximo ano, ia bater quase 4%. Agora recuou. Isso está muito volátil. Agora, quando a gente olha as condições do mercado americano, a gente está falando de um país que a gente tem mais de 11 milhões de vagas hoje abertas para 6 milhões de desempregados. Um mercado de trabalho muito aquecido. Esse medo de recessão, ele está começando muito gradual. Quer dizer, essa condição de aperto monetário, todo mundo espera, mas é muito difícil hoje a gente falar o seguinte, olha, uma taxa de juros de 3,5% será suficiente para trazer a inflação para a meta. A gente sabe, por exemplo, que talvez seja mais fácil trazer a inflação de 9% para 4% do que de 4% para 2%. Então, possivelmente, a gente pode chegar a um aumento de taxa de juros muito maior do que 4% para trazer a inflação para a meta. Então, trazer a inflação para a meta nos Estados Unidos, na Europa, e mesmo no Brasil, vai ser difícil. Não é um esforço de um ano ou dois anos. A gente está falando de um esforço de três anos ou mais. Então, a gente vai ter um período mais difícil com juros altos. Não apenas nos Estados Unidos, como Brasil e Europa. Está um desafio muito grande. Essa taxa de juros, ela terá que ir até o valor que seja necessário para trazer a inflação para a meta e reancorar as expectativas. A gente está num momento muito difícil, que todo mundo está sendo surpreendido por uma inflação maior do que era esperado. A gente não está falando de uma surpresa de anos. A gente está falando de surpresa em dois, três meses. O cenário de inflação nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil tem constantemente piorado. E a surpresa, infelizmente, vem em questão de meses. A gente está sempre atrás do número de inflação esperado para a frente. Então, possivelmente, a gente pode ter uma pancada de juros muito maior do que o mercado hoje estima e coloca na curva. Você trouxe um ponto muito importante. Acho que vale a gente conversar um pouquinho. Europa. A inflação lá também, claro, ao consumidor, está nos seus níveis mais altos nos últimos 30 anos, do agregado da zona do euro. Mas, quando a gente olha o índice de preço ao produtor, ele é muito mais elevado na Europa do que outros países, como o Brasil ou os Estados Unidos e tudo mais, muito pela dinâmica próxima em relação à guerra da Ucrânia, preços de energia muito mais caros, gás natural pressionando muito o custo por lá. E aí o Banco Central Europeu é o Banco Central que está atrasando, está um pouquinho mais atrasado nesse combate à inflação, vai ter que aumentar juros. Mas vai ter que aumentar juros com Itália com 130% de dívida PIB, Portugal com 125% de dívida PIB. Dada essa dinâmica de inflação elevada na Europa, com mais ao produtor do que em outros países, com os países muito mais endividados do que em outros locais, você acha que a chance de uma recessão na Europa é mais forte ou mais antecipada do que a gente comenta em relação aos Estados Unidos por conta dessa dinâmica de juros? Então, eu acho que o problema maior de ter uma surpresa de uma recessão na Europa, a mais forte que a dos Estados Unidos, é muito mais um problema de oferta. Então, se a gente tiver um problema muito sério de oferta de energia, de oferta de gás, por exemplo, no segundo semestre desse ano, em pleno inverno, a gente pode ter recessão na Alemanha. A gente pode ter restrição de oferta de energia em um país como a Alemanha, que pode levar as empresas a cortarem a produção. Então, o movimento de Europa é realmente muito mais incerto, porque eles são muito mais dependentes, estão muito mais próximos da guerra, e vão sofrer mais o impacto do aumento de preço de energia. A Europa tem uma complicação adicional, que você falou, que na Europa, quando a gente olha os países da União Europeia, você tem diferença de endividamento entre um país e outro de 100 pontos do PIB. Então, você ter uma política monetária restritiva, vai ter um impacto fiscal, pode levar a problemas que a gente chama de risco soberano. O mercado colocar em dúvida a capacidade de um país de pagar a sua dívida. Então, possivelmente, esse movimento da Europa terá que ser muito mais coordenado entre a política fiscal e a política monetária. Possivelmente, o Banco Central Europeu terá que fazer um programa de ajuda aos países mais endividados da Europa, para não deixar que esse aumento de taxa de juros pese tanto no serviço da dívida de alguns países e leve um problema muito maior de risco soberano. De aumento de taxa de juros para o serviço da dívida desse país, que leva a uma dinâmica de crescimento de dívida mais forte, aí desorganiza a economia. E, por outro lado, em nenhum país da Europa, isso está ficando muito claro, a própria ministra da Economia da França declarou que, possivelmente, o período de ajuste fiscal para os países da Europa conseguirem entregar aquela meta, por exemplo, de déficit primário, que tem uma meta de déficit primário no máximo 3% do PIB na Europa, isso vai levar um pouco mais de tempo. É um contexto muito mais difícil de aperto de política monetária. Se você tiver aperto de política monetária com aperto fiscal muito forte, você pode ter uma recessão muito maior. Então, a questão da Europa vai exigir uma coordenação, um ajuste fino muito maior que nos Estados Unidos, porque você está lidando com países diferentes, em condições de financiamento muito diferentes, um país que tem um endividamento baixo, como a Alemanha, e outro, como a Grécia, que tem uma dívida de quase 200% do PIB. Então, o ajuste fino ali vai ter que ser muito maior, e tem, novamente, risco de racionamento de energia na Europa, em países como a Alemanha. Se a gente tiver racionamento de energia, é um cenário de queda de PIB, de recessão muito maior do que qualquer um de nós esperávamos há dois, três meses atrás. Stephanie, com isso que o Mansoito trouxe para a gente, adicionado ao seu comentário anterior sobre uma atividade nos Estados Unidos que tende a desacelerar por conta da dinâmica de juros, mas há um combate à inflação ainda muito duro pela frente, como a gente já comentou. Você vê riscos significativos de estaga e inflação, ou seja, mesmo com a atividade um pouco mais para baixo, o juro vai precisar ficar alto para combater essa inflação por um tempo mais longo? A nossa avaliação é que sim. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, a gente falou muito de recessão, o mercado discute muito a recessão, mas a gente não está lá ainda. E as condições financeiras que a gente observa no momento, no mercado, onde está a Bolsa, onde estão os juros, onde estão os spreads de crédito, a nossa avaliação é que ainda não é consistente com um cenário de recessão. É um cenário, sim, consistente com uma desaceleração da economia, mas não recessão. E quando a gente faz previsão de inflação, a gente vê que é necessário que a gente vá para um crescimento econômico, por exemplo, nos Estados Unidos, mais próximo de zero, até negativo. Então, a nossa avaliação é que essas condições financeiras vão precisar ficar mais apertadas. O que é isso? A Bolsa vai precisar cair, e para isso a gente vai precisar de juros mais elevados, os spreads de crédito provavelmente vão abrir. E aí, esse cenário, provavelmente vai levar a economia americana para uma recessão. E aí, nesse momento, de fato, a gente pode ver, começar a ver a inflação desacelerando um pouco mais forte. Então, se a gente olhar no passado, por exemplo, em momentos de recessão, a gente vê que o Banco Central americano, normalmente, ou ele já estava cortando juros, ou ele cortou imediatamente depois. Eu acho que esse é um pouco do receio dos investidores, quando eles tomam uma posição em juros. No entanto, o que a gente tem que lembrar é que a gente está, quando a gente compara esses últimos momentos de recessão, sei lá, desde 1990 para cá, a gente está num cenário muito diferente. Você mesmo comentou, a gente está com a inflação mais alta em 40 anos. Então, será que agora não vai ser um pouco diferente? Talvez o Banco Central americano, como mencionou na última ata, olha, os riscos do crescimento econômico são para baixo, mas os riscos da inflação são para cima. E o FED está mais focado, ele até fala, na parte da inflação. Então, sim, é um ano que, se a gente olhar para o ano de 2023, é um ano mais desafiador. Aí você perguntou a questão da estagflação, especificamente. Eu acho que esse vai ser um problema muito maior na Europa, porque na Europa, como o Monsueto comentou, muito provavelmente, a gente já pode ter uma recessão no quarto trimestre desse ano, por conta dessa questão do fornecimento de gás. Então, eles entram em recessão, mas com o preço do gás natural, no ponto mais alto da história. Poxa, realmente é uma questão muito desafiadora. Mas aí, voltando para a questão dos juros também, como é que o Banco Central Europeu vai se portar? Ele vai subir mais os juros? Ele vai subir menos os juros? Ou ele vai manter? O que ele vai fazer? E aí, o que a gente tem que pensar um pouco é o seguinte, olha, realmente você vai ter um choque de oferta, como o Monsueto falou. Claro que a confiança dos empresários, dos consumidores, obviamente, tudo vai ser afetado para baixo. Então, você vai ter uma, vamos dizer assim, vai afetar a confiança. Então, vai ter uma questão de demanda também. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, se o Banco Central, ele for mais, se ele pensar um pouco mais nessa questão da desaceração da atividade econômica, eventualmente adotar uma postura mais frouxa com relação aos juros, de menos juros, o que ele vai fazer no final vai ser incentivar a demanda. No momento em que a gente tem que restringir a demanda. Então, assim, para o Banco Central, e a gente também tem que pensar o que o Banco Central Europeu fez quando teve a guerra. Porque naquele momento ali, próximo do carnaval, as pessoas pensavam o seguinte, ah, eu acho que o Banco Central Europeu não vai mais subir os juros. A expectativa era que fosse, mas quando aconteceu a guerra, as pessoas começaram a repensar esse cenário. E no final das contas, o Banco Central Europeu acabou sendo, adotando um discurso mais duro, falando, não, sim, eu vou subir os juros, eu vou terminar logo esse programa de compras. Então, parece que o Banco Central Europeu também está nessa linha, olhando, olha, sim, vai ter uma desaceleração na atividade econômica, uma recessão, mas a inflação vai estar muito alta, eu preciso restringir essa demanda. Então, mesmo nesse contexto, parece que ainda é um contexto que a gente vai ter juros elevados, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Ótimo. Então, o que a gente conseguiu... Só um problema, só adicionar uma coisa interessante, que é o seguinte, vários países do mundo, inclusive na Europa, ao mesmo tempo que o Banco Central tem que aumentar os juros para ter essa desaceleração e controlar a inflação, que o Stephanie falou, vários países estão adotando algumas políticas de estímulos para famílias de baixa renda, o que dificulta o controle da inflação. Perfeito. Então, esse ajuste fino vai ser bem complicado, tá? A gente está começando um processo lá na Europa e nos Estados Unidos, que nesse momento é muito difícil saber onde vai parar, onde é que a taxa de juros vai parar. Mas se a gente tivesse que apostar, a gente vai para uma taxa de juros muito acima do que o mercado está precificando. Como também, nenhum Banco Central do Mundo fala que o objetivo é causar recessão, mas a gente sabe, como economista, que possivelmente a gente tem que chegar numa recessão para trazer a inflação para a meta, uma vez que a inflação está muito acima da meta. Posso adicionar um ponto? Claro. Eu acho que a gente tem que pensar realmente o nosso cenário aqui, a gente está falando de juros mais altos, mais altos do que está no mercado. Então, assim, grande parte do mercado também já precificou bastante coisa, a gente acha que tem mais, obviamente, mas para a pessoa que está lá pensando se ela vai ter uma posição que vai se beneficiar dos juros maiores ou não, etc., o que a gente tem que pensar é que um ponto também que faz muita diferença é o preço das commodities. Então, a gente já falou que teve uma queda grande do preço das commodities, obviamente, uma queda grande do preço das commodities adicional até do que a gente já viu, isso ajuda na desinflação. Então, eu só estou comentando isso porque agora o cenário ele tem mais risco do que aquele, não é o cenário tão claro, tão óbvio, como a gente viu no início do ano e falava, nossa, o nosso cenário está extremamente diferente do mercado, ele ainda está, mas hoje ele exige um pouco mais de cautela, a pessoa tem que olhar um pouco para essa questão das commodities, entre outros riscos para realmente monitorar essas posições. Ótimo, então, acho que o que a gente trouxe aqui do cenário internacional é juros mais elevados, talvez por mais tempo, riscos significativos de recessão na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil começou a fazer o movimento de juros antes desses bancos centrais, é preciso dizer, por isso que a gente está muito próximo do fim do ciclo, mas eu queria, para entender Brasil, os efeitos dessa potencial recessão nos Estados Unidos e na Europa, desse juros mais longo, como é que isso impacta o Brasil, eu queria falar rapidamente antes de China, porque a gente não está vendo esse papo, obviamente, de recessão na China, claro, é um crescimento muito menor em 2022 do que se imaginava no início do ano, que era em torno de 5,5%, agora está em 3,4%, até acho que por conta disso o preço de minério de ferro acabou sofrendo em 2022, mas daqui para frente, o que vocês enxergam para a China e por que, acho que trazer o porquê da importância, com uma queda de atividade grande de Estados Unidos e Europa, China com certeza vai sofrer, mas ainda assim, acho que de uma certa forma para o emergente, para o Brasil sobretudo, acaba sendo uma âncora ou uma boia de salvavidas nesses próximos 12 meses, como vocês estão enxergando a China para esses próximos 12 meses e claro, como isso vai impactar a dinâmica de preços de commodities. Eu acho que é muito importante falar sobre a China e eu acho que a grande questão é que a China pode estar num momento realmente diferente dos outros países, então pode gerar aí um diferencial de juros muito grande entre uma China que está estimulando a economia e Europa e Estados Unidos que na verdade está tentando desacelerar a sua economia. A nossa avaliação, olhando assim, tem o risco, obviamente, dessa política de zero Covid, ou seja, de não deixar os casos subirem bastante, toda vez que a gente tem uma elevação dos casos precisa ter um lockdown, alguma coisa nesse sentido, que desacelera a atividade econômica. Mas se a gente olhar recentemente, parece que de alguma maneira eles têm conseguido administrar essa política e estão adicionando mais estímulos. Então, assim, nosso cenário básico é que a China acelerando e voltando a acelerar ainda mais no segundo semestre, o que a gente pode ver é um contrabalanço para essa questão das commodities. Então, a gente viu uma queda muito grande das commodities. A nossa avaliação, como eu falei, o nosso cenário básico é que as commodities eventualmente caíram demais e essa questão da China é uma das razões, porque a China crescendo é uma grande consumidora de commodities, vai manter o preço das commodities elevado. Então, desse ponto de vista, eu acho que é sim, eu acho que é um ponto positivo para o Brasil. Tem os grandes riscos que a gente já falou, mas na nossa avaliação o cenário básico é que a China, sim, para o Brasil, por exemplo, que depende mais do preço das commodities, isso atende a ser positivo. Mano Sueto. Eu concordo com a Stephanie, o que me preocupa na China é que está tendo uma mudança de modelo. Então, quando a gente olha a China há 4, 5 anos atrás, era tido como um país muito seguro para investir. E a China, ela tem feito intervenções constantes na área de tecnologia, na área de educação privada, no setor imobiliário, tem um governo que é muito mais intervencionista e isso está um pouco mudando o modelo chinês. hoje a China é um país de risco maior. É um país que está muito barato, você teve uma queda muito grande no preço das ações de empresas chinesas. Então, quando você olha para a China, é um país que tem uma poupança muito alta, que o governo tem um poder muito grande de estimular o crescimento econômico. É um país que pode estar barato, mas ao mesmo tempo é um país que o risco político aumentou muito. É um país que o risco político aumentou muito, que tem um governo que é muito mais intervencionista, um governo que está incentivando uma maior atuação do Estado no controle de empresas, no controle de setores. Então, a gente tem hoje a China, eu diria assim, um movimento meio contraditório. No curto prazo, a gente acha que a China não vai sofrer, tanto quanto os Estados Unidos na Europa. Essa questão de inflação não é um problema hoje na China. A China tem uma meta de crescimento que o governo impõe de 5,5%. Países ocidentais não têm meta de crescimento, a China tem. O governo coloca como meta de crescimento para 2022 crescer 5,5%. Há uma dúvida se de fato eles vão conseguir entregar um crescimento de 5,5%, mas se o crescimento não for 5,5%, por exemplo, pode ser 4%. Ainda é um crescimento razoável dentro das circunstâncias atuais. Mas, novamente, é um país que está mudando muito o modelo econômico, que tem hoje um governo muito mais intervencionista e isso a médio prazo pode ter impactos no crescimento. A gente sabe que quando o governo intervém muito na economia, tenta controlar empresas e setores, isso machuca a eficiência e machuca o crescimento. Então, a gente tem aí, eu diria, olhando um pouco mais além dos 12 meses que você falou, a gente tem hoje um cenário mundial de crescimento mais incerto, seja Europa, Estados Unidos e China também. Perfeito. Bom, então, nesse cenário, o Brasil tem nesse contexto próximos 12 meses, 24 meses. Mansueto, aproveitando você, queria entender um pouquinho o seu cenário para o Brasil. Destacando alguns pontos. Primeiro, a gente começou essa alta de juros antes dos outros bancos centrais, então, a gente deve ter mais alguns movimentos à frente. Então, eu queria entender a sua cabeça em relação à trajetória de taxa Selic para os próximos 12, 24 meses, o que você está vendo? E, claro, a partir disso, a trajetória de inflação. Se você acha que em 2023 a gente consegue convergir para dentro do sistema de metas de inflação. Vale lembrar que há uma ou duas semanas atrás, o Banco Central divulgou seu relatório trimestral de inflação e trouxe uma probabilidade de 29% de chances do IPCA em 2023 ficar acima do teto da meta de inflação. E vale lembrar, o IPCA ficou acima do teto da meta em 2021, vai ficar em 2022 porque o próprio relatório falou em 100% de probabilidade, então, se o Banco Central falou isso, é porque vai acontecer. E 2023 há uma chance significativa. Nesse cenário de inflação desafiadora, a Selic tem que também ficar em um ambiente bem contracionista. Como isso impacta na sua avaliação trajetória para 12 a 24 meses e inflação e um pouco de atividade se puder comentar. Vamos lá, primeiro, eu acho que a chance da inflação no próximo ano ficar fora do intervalo de confiança da meta é quase 100%. Então, a gente vai terminar esse ano com a inflação alta ainda, uma inflação que deve ficar entre 7,5% e 8%, porque teve desoneração, redução de impostos federais e estaduais em energia, em telecomunicação, no caso dos estados, e no governo federal e estados em combustíveis. Então, a inflação que estava caminhando esse ano para ser algo perto de 10%, talvez fique ali entre 7,5% e 8%. Esse ano, a taxa de juros, a gente acha que vai ter mais um aumento de taxa de juros em agosto, o Banco Central para, deve parar ali muito próximo de 14%, a gente acha 13,75%. A gente vai passar um ano com esse juro muito alto. Então, a gente vai ter de agosto desse ano até julho do próximo ano o juro muito alto, quando chegar lá no segundo semestre do ano que vem, tudo ocorrendo bem, num cenário muito otimista, o Banco Central começa a cortar muito gradualmente essa taxa de juros e a gente termina o ano que vem com taxa de juros de 11% ainda ou para cima. Taxa de juros alta, a gente vai ter dois anos de taxa de juros muito alta no Brasil, o que é muito bom para a renda fixa. E se tudo der certo, talvez a gente entre em 2024 com o Banco Central dando continuidade a essa queda de juros que ele deve começar no segundo semestre do próximo ano. Nosso cenário de inflação para o próximo ano é inflação em torno de 5,5%. E inflação perto da meta só em 2024 tudo dando certo. O que significa tudo dando certo? Entre outras coisas, que um próximo governo mostre e ganhe a confiança do mercado e mostre uma nova regra fiscal, uma nova âncora fiscal, seja qual for, mas que mostre que o Brasil ao longo dos próximos anos vai chegar um momento que o governo brasileiro vai conseguir economizar o bastante para colocar a dívida pública do Brasil numa sequência de queda ano após ano. Hoje a gente não consegue responder a seguinte pergunta. A partir de qual ano a dívida do Brasil começará a cair de forma consistente? Como a gente não consegue responder essa pergunta hoje, a gente tem, além do aumento de juros de curto prazo, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central, um aumento dos juros de longo prazo, que isso não é definido pelo Banco Central. Isso envolve, por exemplo, o custo que o Tesouro Nacional tem que pagar para vender seu título e que uma empresa privada tem que pagar também para levantar um recurso, um dinheiro novo por 5, 6, 7 anos. Hoje a gente tem um duplo problema. A gente tem uma taxa de juros de curto prazo que está muito alta, vai continuar alta por mais um ano para controlar a inflação. e além disso, a gente tem um juros longo que não é determinado pelo Banco Central, esses juros longos, que é um juros para daqui a 5, pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, muito alto, porque tem um risco fiscal. Hoje a gente não sabe exatamente qual será a nova regra fiscal ou a estratégia de ajuste fiscal do governo brasileiro a partir do próximo ano. Então a gente tem um duplo desafio e essas coisas mais ou menos caminham juntas, porque se a gente começa a aumentar o risco fiscal, se não é claro que o próximo governo, seja quem for o próximo governo, terá responsabilidade com o fiscal, aumenta o prêmio de risco, isso leva uns juros de longo prazo maior, isso desvaloriza o câmbio, aí traz um cenário de inflação muito mais desafiador, aí acaba impactando também o juros de curto prazo. Então vamos lá, qual é o cenário otimista? O cenário otimista a gente termina esse ano com a inflação entre 7,5% e 8%, com juros 13,75%, ano que vem, primeiro semestre, juros ficam altos, não mexem, o Banco Central não mexe juros, a partir do segundo semestre, um novo governo dando sinais corretos de responsabilidade fiscal, de reformas, o Banco Central começa a cortar gradualmente a taxa de juros, a economia começa a se recuperar, e a gente tem um 2024 bom, 2023 vai ser ano de juros altos e crescimento muito baixo, tá? Um número positivo é a gente crescer zero. Infelizmente, é assim que a política monetária funciona, tem realmente uma dose de dor para acalmar a economia, trazer a inflação para baixo e depois você recupera, tá? Mas o mais importante, a gente não pode descuidar do longo prazo, tá? A gente não pode descuidar da questão fiscal, porque a dívida do Brasil caiu em 2021, possivelmente vai cair em 2022, mas a trajetória da dívida do Brasil hoje, para os próximos 5 anos, é de crescimento. E isso a gente precisa lidar com esse problema. O próximo governo precisa sinalizar como será a continuidade do ajuste fiscal, porque isso vai influenciar também a política monetária. Perfeito. E, Stephanie, trazendo, acho que você para esse debate, a taxa Selic, bom, está crescendo, como o Mansueto falou, deve chegar a 13,75. falando um pouquinho do cenário de investimentos, sobre renda fixa, eu sempre lembro uma frase do nosso colega aqui, o Marcelo Santucci, que fala, quando o Banco Central é muito contracionista, é o Banco Central pagando a gente para esperar. Ou seja, pós-fixado parece ser ainda uma estratégia muito inteligente, conservadora, de baixa volatilidade e de um retorno ainda muito atrativo com essas expectativas de inflação que para 12 meses deve ficar em torno de 5% a 6%. Então a gente tem uma Selic real ainda muito interessante pela frente. No entanto, muitos clientes nos perguntam sobre o pré-fixado, uma vez que as taxas estão muito elevadas, há vários produtos interessantes ali na prateleira, mas justamente esses riscos de não ter uma certeza sobre credibilidade fiscal e trajetória de longo prazo podem fazer essa inflação ainda oscilar nesses próximos 12 ou 24 meses. Queria a sua avaliação sobre se de fato é hora da renda fixa, a gente já sabe, mas se é hora de pré-fixado também. É, o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, no fundo o Banco Central deve encerrar o ciclo de alta nessa R1 de agosto, mas ainda com um cenário muito desafiador. Então, por exemplo, a gente vê o nosso cenário, por exemplo, a inflação do ano que vem, a gente tem uma inflação de 6,7%. O Banco Central projeta 4%, a mediana, o consenso dos analistas prevê 5%. Então, assim, se a gente tiver certo no nosso cenário, como é que vai estar o Banco Central lá em outubro, novembro, em dezembro desse ano? Porque se a gente tiver certo, provavelmente, os economistas também vão fazer revisões de inflação para cima. Então, assim, a nossa avaliação é que ainda eu acho um pouco cedo, porque a gente tem muitos desafios, tem o risco do Banco Central eventualmente ter que voltar a subir os juros no final do ano. Então, eu ainda acho arriscado, honestamente, porque ele vai, de novo, ele vai parar num cenário ainda muito desafiador, talvez uma janela de oportunidade que a gente realmente vai ver a inflação de julho com deflação. Então, no curto prazo, a gente vai ver uma inflação mais baixa, isso vai permitir o Banco Central finalmente encerrar esse ciclo. Então, eu ainda tenho um pouco de cautela por conta disso. Acho que a gente vai ter muita volatilidade, tem questão de eleição, tem o cenário externo, tem o câmbio. Então, eu esperaria um pouco. Acho que para a gente ter confiança nesse cenário de voltar para a renda fixa, etc., eu tenho que começar a olhar minha projeção de inflação e começar a revisar para baixo. Aí vocês podem pensar, poxa, mas pode ser tarde demais. Não, porque a gente olha todos os indicadores. Quando a gente começar a revisar para baixo a nossa inflação, ter confiança que a gente realmente agora está num patamar sustentável de volta para a meta, eu acho que nesse momento, aí sim, a gente vai poder ter mais conforto para entrar nesse investimento. Perfeito. A gente comenta muito sobre o momento de pré-fixado. Então, geralmente, quando o Banco Central aumenta demais os juros, é porque ele quer ancorar a expectativa de inflação. Quando ele consegue ancorar, em algum momento à frente, ele consegue fazer a redução e aí o pré-fixado fica interessante. Mas, no atual momento, como você comentou, várias incertezas fazem. A gente tem um pouco mais de cautela. A gente também, no nosso relatório do Asset Strategy, tem o mesmo posicionamento, uma cautela muito grande de me posicionar em pré-fixado. Mas, em inflação, eu também queria trazer esse ponto sobre a leitura de vocês sobre esse investimento. Acho que ainda IPCA+, é um ativo interessante. A curva real, ela está plana, ou seja, aquele juro real de uma NTNB 2024 está muito parecido com o juro real de uma NTNB 2055. Quando ela está desse jeito, não interessa muito você comprar um título longo pela volatilidade do preço do título. mas, ainda assim, a proteção à inflação é interessante. Queria entender na leitura de vocês qual que é o mais interessante vértice e se vale ainda ficar um bom tempo posicionado em IPCA+. Eu acho assim, primeiro depende com quem a gente está falando. Então, se a gente estiver falando com um investidor ou pessoa física, ele pode carregar um título de cinco anos, o juro real já está muito bom. O juro real de um título de cinco anos está perto de 6% real ao ano. Então, assim, é um rendimento muito bom. Então, quem não está preocupado com marcação de mercado, quer carregar um título por cinco anos, eu já acho que é um bom investimento. Hoje, tem também debêntures privadas, que são títulos privados emitidos por empresas que pagam IPCA mais 6%, 7% ao ano. Também outro excelente investimento em renda fixa. Agora, para o trader, para um fundo de investimento, não necessariamente um título hoje que está pagando 6% real ao ano em NTNB é um bom investimento, porque esse rendimento pode aumentar. Então, se você acompanha o que a gente chama marcação de mercado, o valor daquele título todos os dias, isso não é uma decisão fácil. Mesmo um título pós-fixado, se o que a gente chama, se o prêmio abrir, se esse juro real abrir, no curto prazo, o preço do título vai cair, você vai ter perda financeira, seja um fundo de investimento, seja alguém que acompanha a marcação de mercado. Então, não é uma decisão simples, tem que ver aí quem é o investidor. Se é a pessoa física, ou então, se é um fundo de investimento, ou então um fundo de pensão, não é uma decisão muito clara, depende muito do seu horizonte de investimento. Então, você não está totalmente protegido. Outra, mesmo um NTNB que paga um juro real alto, perto de 6%, se a inflação dispara, o imposto de renda vai comer uma parte grande do seu rendimento, porque o imposto de renda do NTNB é sobre o rendimento nominal. Então, vai também comer bastante o seu rendimento. Aí, uma debênture privada que é isenta de imposto de renda para um poupador pessoa física, talvez seja melhor. Então, assim, a gente vai ter que olhar todas essas nuances. Agora, eu concordo com você que eu apostaria, como a curva está flat, a partir do certo... Eu apostaria no vértice mais curto, no NTNB 5, no NTNB, sei lá, 10 anos. Hoje, para o NTNB 20, 30 anos, embora o juro real seja tão alto, tem um certo risco. Porque, novamente, a gente não sabe qual será a regra fiscal do Brasil depois da eleição. Eu espero, eu tenho esperança que o próximo governo vá definir uma regra fiscal e que a curva de juros vá voltar, os juros longos caia. Mas, hoje, a gente não tem como dizer com certeza que isso vai acontecer. Eu espero que isso aconteça, porque eu acho que qualquer que seja o governo eleito do Brasil, ele vai ter que dar a sinalização do mercado para esse juro recuar, para a gente tirar o que a gente chama do risco da curva, para a gente ter condições melhores no início de governo. Então, eu espero que isso aconteça. Mas, de fato, a gente vai ter, como a Stephanie falou, no curto prazo, muita volatilidade. Esse juro da NTNB longa que está a 6% real pode ir a 6,3%, 6,4%. A gente vai ter muita volatilidade. A gente está num momento que o mercado é muito sensível aqui e lá fora. A volatilidade que a gente tem na curva de juros, no dólar e no mercado de ações é uma coisa impressionante. É muito volátil. A gente está com um mercado de renda fixa, um mercado de renda variável com bastante volatilidade. Tem como se proteger? Tem. Mas você tem que pegar um mix de produtos. Stephanie? Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, por mais que a gente tenha inflação alta, mais alta que o mercado, etc., hoje, a nossa convicção está relativamente menor do que a gente estava no final do ano passado, há seis meses atrás, etc. Por quê? Embora o nosso cenário ainda é muito diferente. Porque hoje em dia, mal bem, a gente vê que se a gente tem um cenário, de fato, cenário básico, recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, por mais que a China vai pesar eventualmente para o outro lado, ajudando um pouco nesse cenário de commodities, poxa, se a gente está falando de recessão, será que o preço do petróleo, que já caiu bastante, mas será que ele não pode ser ainda menor do que 100 dólares? Será que ele não pode chegar a 80 dólares? Será que o preço de outras commodities também não pode cair ainda mais? E se esse for o cenário, isso vai ajudar na inflação, isso vai ajudar a desinflacionar. A gente ainda, no Brasil, vai ser mais difícil, eu sempre falo, vai ser mais difícil de desinflacionar do que nos Estados Unidos, em outros países, porque a gente tem indexação, a gente tem mecanismo de uma inércia muito alta, etc. Então, obviamente, vai ser mais difícil, mas aqui também vai ser afetado. Então, hoje em dia, olhando para o cenário de recessão, eu já fico um pouco menos otimista, um pouco menos positiva com um cenário que dependa só da inflação, porque, ao bem, todo mundo já está vendo a inflação alta, o nosso é mais alto, sim. Então, eu, nesse momento, estaria esperando um pouco para a gente esclarecer, clarear mais um pouco esse cenário, passar esse momento de volatilidade, eleição, etc., para aí realmente a gente olhar melhor essas oportunidades. Agora, nesse cenário atual, ficar parado é bom. O que é ficar parado? Você coloca o seu dinheiro no título, que às vezes você tem um título que é isento de imposto de renda, depois de 90 dias você tem liquidez diária. Isso é bom. Dá tempo para você observar e pensar e analisar esse cenário que o Stephanie estava falando para fazer uma aposta de médio e longo prazo melhor, com mais convicção. Hoje, com juros altos, mesmo os rendimentos de curto prazo estão pagando um bom retorno. Então, tem como se proteger no curto prazo até tomar posição de investimento mais definitiva por um prazo mais longo. Perfeito. Acho que a gente aqui na casa também faz nosso relatório de Global Asset Allocation. E, de novo, acho que renda fixa nesse momento é a maior fatia do bolo. a gente chegou a uma conclusão aqui bacana de que com um juro muito elevado vale a pena você ficar pós-fixado, vale a pena você ficar líquido nesse momento, porque pode ter uma correção grande nos ativos. A gente estava comentando isso, sobretudo ativos de risco. A gente estava falando anteriormente aqui a Stephanie falando olha, poxa, S&P pode ter ainda uma correção ainda mais significativa dado que é preciso que essas condições financeiras nos Estados Unidos se apertem para corrigir a inflação e nos Estados Unidos bolsa é boa parte da condição financeira da capacidade de renda do americano então fazer movimentos talvez mais arriscados agora não é o melhor momento. Mas ainda assim ativos de risco estão muito baratos e eu queria apesar que o painel aqui é sobre renda fixa mas falar rapidamente sobre esse momento. S&P corrigiu bastante esse ano Nasdaq sobretudo por conta da dinâmica de tax mais juros. Brasil no primeiro semestre foi muito bem por conta da dinâmica de commodities segundo trimestre fez uma queda na minha avaliação dois pontos China política de Covid-0 mais um DXY muito forte e Brasil também começa a ter múltiplos de bolsa de valores muito baratos. A gente já conversou aqui que a recessão ela é potencialmente grande tanto nos Estados Unidos quanto na Europa mas os múltiplos ainda baratos. O que vocês entendem de timing sobre tomar um pouco mais de risco? Isso é uma história para um, dois meses cinco, seis, doze meses na avaliação de vocês renda fixa agora claro com boa liquidez com uma boa taxa é a estratégia mais assertiva mas quando tomar risco qual o timing? A gente estava falando mais cedo assim então se a gente acha que o cenário vai para a recessão e vai ter que ter mais aperto de condições financeiras a gente está ainda num movimento oposto então a gente ainda acha que cai mais é uma posição contrária acho que o que a gente tem que pensar talvez um horizonte um pouco mais longo eventualmente meio do ano que vem fim do ano que vem é que a gente possa a gente pode estar no fim da recessão eventualmente ou a gente vai estar no meio da recessão a gente precisa falar exatamente quando vai ser o fim mas vamos pegar conservadoramente o fim do ano que vem esse momento de fim da recessão normalmente é um momento muito importante para os ativos de risco então poxa a gente tem que ter em mente que a gente está chegando na recessão não estamos lá e quando o mercado começar a falar que a gente está terminando todo mundo já é consenso que é recessão esse é um movimento por exemplo que a gente vê o dólar se enfraquecendo muito agressivamente então por exemplo o real pode se beneficiar bastante nesse cenário a bolsa em alguns momentos também no fim da recessão também volta a ser um ativo interessante então eu pensaria em termos de timing poxa vamos pegar o fim da recessão a gente nem entrou nela mas as coisas também acontecem rapidamente o mercado antecipa então pensando sei lá de repente 18 meses a frente poderia ficar interessante agora a gente também tem que ter em mente o seguinte poxa vamos sair dessa conversa vamos vender o S&P fechar o olho não nesses movimentos também de queda sempre tem volatilidade vão ter momentos em que o S&P vai voltar a subir então uma pessoa que eventualmente é mais ativa ela pode estar pensando em ranges e poxa e ver os indicadores etc mas eu pensaria assim para entrar mais pesado esperaria um pouco mais acho que é o fim da recessão é que vai ser um trigger importante Mansofeto qual a sua dica de portfólio manager para a gente então assim eu acho que primeiro que não é decisão fácil eu acho que apostar índice é muito difícil apostar índice Bovespa S&P é muito difícil que tem muita volatilidade mas eu acho que tem algumas empresas muito boas com uma certa posição de mercado muito boas que a ação foi muito machucada então em alguns casos específicos vocês já tem bons pontos de entrada e você tem que conversar com os analistas com o seu advisor de investimento para identificar essas empresas mas eu acho que tem empresas muito boas empresas que tem uma consolidação de mercado que está conseguindo recuperar mais ou então manter mais mesmo no ambiente inflacionário e essas empresas estão muito baratas então você tem boas opções no caso do Brasil por exemplo você tem setores que estão protegidos para a inflação porque o preço daquele setor o serviço daquele setor em alguns casos de infraestrutura tem indexação pela inflação então em alguns casos você tem mesmo num cenário de recessão você tem mais ou menos algumas empresas que podem enfim não podem não ser tão machucadas e você trabalha com prazo um pouco mais longo você pode ter uma recuperação um ganho de capital muito grande no cenário de commodities ainda altos commodities pode cair 10, 20% mas em alguns casos commodities vai ficar ainda maior do que era em 2019 e são empresas que são enxuta que pagam muito dividendos então tem que analisar já tem casos muito bons eu acho o seguinte quando você olha para o índice cheio da bolsa seja aqui ou nos Estados Unidos você tem na Nasdaq que caiu quase 30% mas teve empresa que caiu 80% às vezes a empresa foi muito machucada os bancos americanos os bancos grandes americanos eles estão no ano com a queda de 25% a 30% a gente acha que alguns bancos grandes americanos vão ter algum problema de crédito sério e de risco do banco nos próximos 5 meses 1 ano 2 anos independentemente de recessão não então por exemplo tem muitas empresas os bancos americanos é um bom exemplo eles estão com a queda acumulada no ano de 25% a 30% tem analista que acha que está muito barato porque não vê risco acha assim olha a gente não vai ter um boom de inadimplência nos Estados Unidos não é aquele cenário da crise lá de 2008 2009 então assim tem que olhar caso a caso Álvaro eu acho o seguinte depois de um movimento de correção que você tem preço de ação em alguns casos de empresas consolidadas caindo 25% 30% 40% de repente está começando a chegar a um bom ponto de entrada agora tem que analisar setor por setor e empresa por empresa no mesmo setor você tem empresas muito boas e empresas muito ruins acho que um ponto só para adicionar em relação ao Brasil acho que o Brasil pensando assim mais num contexto global o Brasil tem um diferencial nesse cenário que a gente está olhando recessivo lá fora que eventualmente também obviamente vai afetar o Brasil mas também é um cenário em que a gente está vendo menos globalização a Europa por exemplo se a gente olhar nos próximos anos ela vai ter que diminuir a sua capacidade de produção por conta desse problema que não vai ser resolvido no curto prazo dessa questão da restrição do fornecimento de gás então alguém algum país alguma região vai ter que absorver essa produção além disso aquilo que a gente falou lá atrás por conta da pandemia etc muitos países vão acabar querendo os Estados Unidos eventualmente a Europa se pudesse produzir muitos itens que não produziam antes da pandemia por conta de segurança nacional etc aí se a gente olha para o Brasil que não tem que não é um país relacionado que não tem um histórico de guerra e nem nada disso então tem uma certa estabilidade política nesse sentido é um produtor de commodities é um país grande será que ele não pode olhando mais para frente aí um horizonte mais longo se aproveitar um pouco desse cenário em que a Europa menos competitiva e os Estados Unidos não vai conseguir absorver toda essa produção será que aqui não vai ser eventualmente um polo de atração de investimento de infraestrutura até como o Monsueto estava mencionando então assim pensando no mais longo prazo eu acho honestamente que o Brasil vai ter uma vantagem vai ser uma oportunidade para esse tipo de investimento perfeito bom a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso painel antes queria fazer uma pergunta que fazem para a gente em toda reunião que a gente faz aqui esse ano é inevitável falar um pouquinho sobre eleições a gente falou muito sobre dinâmica de juros de inflação de como se posicionar no ambiente de mais risco mas muito perguntam para a gente qual o cenário digamos assim dos investimentos a depender do resultado das eleições vocês têm uma preocupação nesse sentido vocês acham que o Brasil pode ter uma trajetória econômica muito diferente a partir dessas eleições ou vocês acreditam que algumas dinâmicas que o Brasil conquistou nos últimos anos como uma PEC do teto de gastos que limita a gastar a inflação mesmo todas as suas flexibilizações mas ainda limita a gastar a inflação um banco central autônomo esses mecanismos talvez não dariam mais salvaguarda no médio e longo prazo queria a percepção de vocês começar com o Mansur depois com esse tema olha só eu confesso que eu sou um pouco otimista que eu tenho algum otimismo no seguinte sentido quando o ponto de partida limita muito as opções de política econômica de um novo governo então a gente está na situação de Brasil que a gente está saindo dessa pandemia com indicador de endividamento e de déficit primário melhor do que o que era esperado a gente vale lembrar que em 2020 a gente teve um buraco fiscal que a gente chama déficit primário receita menos despesa do setor público sem incluir a despesa com juros a gente teve um déficit de 702 bilhões de reais 9 mil por cento do PIB no ano passado a gente teve um superávit de 65 bilhões de reais 0,6 e 0,7 do PIB ou seja a gente teve uma melhora de quase 800 bilhões de reais no fiscal de um ano para o outro esse ano com todas essas desonerações que estão sendo dadas redução do imposto federal redução do imposto estadual a gente corre o risco de terminar o ano ainda com resultado um pouquinho positivo ou zero a zero e com a dívida aí na casa de 78 79% do PIB a dívida no final de 2020 estava 88% do PIB antes da pandemia a dívida do Brasil estava 75% do PIB então a gente vai terminar esse ano com a dívida que apesar da pandemia apesar da crise a gente vai ter no final do governo uma dívida que vai ser 3 ou 4 pontos do PIB maior do que era em 2019 de curto prazo é um resultado bom tá mas dado isso o cenário da dívida nos próximos anos é de crescimento a gente vai ter ainda um problema fiscal a gente tem um desafio fiscal para o próximo governo do governo ter que melhorar o fiscal em 200, 250 bilhões de reais para a dívida parar de crescer então é um cenário fiscal ainda desafiador tá dado isso se vem um governo qualquer que seja o governo e não deixa muito claro para a população para a sociedade para o investidor que ele será responsável do ponto de vista fiscal corre o risco de a gente contratar uma crise no início do próximo governo por outro lado se vem um governo que mostra olha eu vou continuar fazendo ajuste fiscal de uma forma organizada cuidadosa tá aqui o meu plano a dívida do Brasil em 2025 ou 2026 ou 2027 vai começar a cair de forma consistente se eu seguir esse plano a gente vai ter um recuo do juros longo vai ter a melhora a percepção do investidor uma melhora das condições de investimento no Brasil e pode começar um governo relativamente bem tá então eu acho que o risco de tentar vamos lá não dar um sinal positivo para o mercado é muito pequeno então acredito que quem quer que seja o governo vai tentar dar um sinal positivo para o mercado dialogar com o mercado com a sociedade e a gente pode aí ter um eu acho uma redução do risco tá uma redução de risco no início do próximo governo o que a gente precisa ficar atento é o seguinte a gente sabe que a gente está numa democracia e que qualquer coisa que um governo decida ele tem que conversar com o congresso nacional então a gente tem que observar ao longo do próximo ano se o novo governo seja quem for seja o atual seja um outro se o governo brasileiro que começa em 2023 um novo mandato presidencial como será a articulação dele e o apoio com o congresso nacional porque isso vai ser fundamental fundamental para a gente ter esse sinal que as coisas vão melhorar ou não e para redução do risco tá e se a gente tiver uma redução de risco muito rápido e forte a gente vai se beneficiar tanto na renda fixa quanto na renda variável tá então pode ser um cenário muito positivo mas assim muito do que a gente está falando hoje está em aberto a gente está numa campanha eleitoral uma campanha eleitoral difícil porque a gente não sabe muito bem quais são as propostas dos candidatos muitos eleitores estão tomando decisão de voto baseado e quem não quer votar então num cenário como esse que a gente não sabe exatamente qual é o plano de governo de todos os candidatos que estão hoje concorrendo a eleição presidencial fica nesse momento difícil a gente ser mais assertivo do que pode acontecer no próximo ano mas eu ainda sou otimista eu acho que quem quer que seja o presidente da república seja o atual seja um outro vai dar o sinal positivo para começar um governo relativamente bem Stephanie eu acho que um ponto que a gente tem que pensar também assim pensando no longo prazo também como isso vai afetar os investimentos é o seguinte olha os candidatos de maneira geral pensam ou falam sobre flexibilizar ou até acabar com o teto de gastos por exemplo que foi super importante por exemplo para a gente conseguir esse momento de uma certa estabilidade que a gente observou se eles pensam em flexibilizar etc então o ajuste fiscal que o Mansueto estava comentando que foi super importante ele não vai vir mais via gasto que foi o que a gente observou aí nos últimos anos então ele terá que vir via receita a gente começar voltar para aquele período de eventualmente meta de superávit primário nesse sentido se é via receita a gente vai ter um aumento da carga tributária que ao mesmo tempo as pessoas não querem mas parece de certa maneira inevitável que a gente vai ter algum tipo de discussão de reforma tributária que eventualmente eleve essa carga no próximo ano então isso vai ser muito importante as pessoas tentarem entender como é que vai ser esse ajuste fiscal nesses próximos anos e como vai ser realmente essa questão da reforma tributária de como vai ser essa carga tributária quem que vai ser mais atingido ou menos então acho que é isso um pouco que essas pessoas devem estar pensando olhando para frente pensando nessa questão eleitoral bom eu acho que a gente trouxe todos os assuntos aqui sobre renda fixa ou seja falar um pouquinho da trajetória global sobre inflação juros dos Estados Unidos as oportunidades aqui no Brasil a gente ficou muito claro que nesse atual momento pós-fixado ativos com alta liquidez e com vencimentos curtos e médios são os mais interessantes nesse momento enquanto não há uma definição aí tão clara sobre trajetória de inflação e aqui no Brasil sobre a trajetória de credibilidade fiscal Bom, queria agradecer Mansueto Almeida economista-chefe do BTG Pactual e Stephanie Birman sócia-estrategista aqui do BTG Pactual muito obrigado Muito obrigada Obrigado